Galera, hoje a gente vai atrás da Momo, sim a Momo, ela está por aqui no Minecraft Aqui é a minha base, que na verdade eu sou uma cara, mas eu deixo mais base E vamos achar a Momo, né? A polêmica em 2018, famosa, também virou um negócio no WhatsApp Opa, o que é aquilo ali? Meu Deus! Deus! Mano, olha aquilo ali Caralho, é Momo! Meu Deus! Sai, 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 sai! Sai, sai! Sai! Meu Deus! Sai! Sai! Sai, meu Deus! Ai! Ai, meu Deus! Será que ela cai aqui dentro? Meu Deus! O que é o grito dela, mano? Para mais? Quinze Ok, só tem uma picareta aqui, eu podia acabar lá embaixo Vou vir para cá Bom, galera Eu não odeio, desculpa, não odeio, eu não odeio que eu ia se pôr aqui, tá? Ai! Agora vamos ver a Momo Agora vamos ver a meu deus queria ouvir o gritinho dela agora vai 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 corre meu deus ah não fui ver nada do porquê ah filha da puta de aquele negócio lá quero ver a mão me deixa em paz tô vendo já os bêbados aqui não tá agora eu vou me esconder na minha base mano se alguém vim aqui eu peço na cara tem um tipo ali mas eu quero ver a mão e não deixa opa ela aqui eu pôs de trilhões eu vou me esconder o que é isso? a minha família não tem a próxima pode dar de porra de nós então vai ver eu vou gravar E eu vou liberar Eu liberei Os zumbis ficam me esperando Caraca que foco Agora ele vai ficar cedo Puta Cara, sai 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 desgra- Eu vou ficar puto Ai valeu Pelo menos ele me deu isso daqui Que eu não sei se é pra comer Sim, ele mata Mas o que a gente quer ver hoje Ah, Momo Tá, então vamos ter coragem de abrir essa porta 9 mil compras Opa Opa, seu Zé Calma aí Tá, tá vindo? Eu vi ela ali Por causa do que esse Minecraft não deixa Tá travando pra caramba Meu Deus Acertou no dia Até briga Até briga O tarinho E matou Tá, pedi na ajuda Eu tô me cagando Olha, olha isso Olha, mano Isso tem que ficar de manhã Se eu usar cheat, né Mais um mundo Olha, olha o zumbi de Onde que eu caí? Bora pegar aqui Sai Se esse zumbi saísse dali Eu consegui ficar preso Mano, já tá me irritando Eu vou ter que fazer isso Desculpa, trapacear Mas eu tinha que fazer isso Porque eu não tava aguentando Pronto, agora todos morrem Toma aí, bem feito Fica me matando Olha quem tá ali Jéssica, é você? Momo Meu Deus Mas ela nem fala comigo Ela não tá Ela não quer fazer nada Ei Eu tô aqui Ah, tá Agora eu spawnei Em cima da minha casa De novo Aranha As aranhas são bonzinhas De manhã São, mas de noite Aonde que eu tô O que que é isso? Ai Eu pulo ou não pulo? Vou esperar a minha barrinha Mas eu tô com fome também Porque você vai embora Bora pular logo Ah, mas se eu tesse um negócio aqui Uma aranha, sei lá Eu ia pular De qualquer jeito Mas não tem Deixa eu ver Será que vai spawnar Da minha Spawnar na minha mão? Porque seria de bater Em algum desses negócios Não é spawn Não é spawn Não é spawn não Então bora tentar Sobreviver Mesmo com essa barrinha aí Eu não vou sobreviver Eu falei Agora é minha chance Nossa, eu perdi Um pouquinho de vida Então Pego uma areia Ok Eu podia até Matar aquela vaca Pra ter um lanchinho Eu vou pegar Mais areia Assim Só pra descobrir O que que tem Naquele lugar Opa Perdi um pouco de vida Regenerar Tá Meu Deus O que que tem aqui? Nada Tá Então vou Desculpa Não Que droga Então vou ter que Deixar essa areia aqui Adeus Adeus Pronto Agora pega Esse lanchinho aqui Que eu tô preso Pegar tudo Peguei Ah Mas aqui no lugar Onde que eu Tava antes O lugar lá Do buraco Não é Se fosse Eu ia Eu tô com um Pingo Mano Eu já tô quase morrendo Já tô vendo aqui Quer saber hoje Eu vou me matar logo Pega tudo aqui E se mata Opa Acho que não Eu acho que não Eu vou me matar não Sobe Sobe E sobe Hum Comprecível Tenha um ótimo dia Eu só tô me matando Na aventura É Vem a momos Agora a gente quer ver Vê com os olhos Tem um pouco ali Mas eu não vou matar A momo não mata A única pessoa que ela mata Sobe É Não vai atrás de mim não Palhaça Opa Calma 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 Vai atrás de mim não Capeta Vai ficar parada aí Ah Ah Vai ficar parada Ota Ah não Ah Não Ah 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 Não posso comer Essa carne Podra Aqui Senão Vou morrer Ah 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 E aí e aí o e aí Eu quero ir embora, mas ela vai cair e vai matar ela. Olha aí, cadê ela? Olha ela aí! Olha aí que lindesa! Tá me dando um pouco de medo esses gritinhos dela, mas... Não me deu direito, né? Não, não me deu. Mano, ela não vai... Ela fica lá, de boa. Eu sei que esse grito, mano, é um de... Esse grito é do jogo dela, mano. Esse grito que ela tá fazendo aí, mano. Então, vocês vão me perguntar, como assim é do jogo dela? Eu achava que era do Minecraft, mas não. Tem um jogo dela que foi criado lá em 2018, né? Que é chamado de Momo. Eu acho que foi um espanhol, o cara lá... Que fez isso, mano. Aí, quando ela te mata, ela faz esse grito aí. Eu já vi um monte de pessoas jogando esse jogo. Tem uns aí de 2022. Mas aquele lá de 2018 tem esse grito. Ela não faz nada. Ela não vem. Ela não pula atrás de mim. Ela não vai pular. Não vai. Eu vou tentar quebrar os blocos até ver se ela consegue me pegar. Ih, pô. Fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Calma aí, que a gente tá... Ela está safe. Ela não faz... Se eu tirar esse bloco aqui, é claro que ela vai atrás. Então, vamos. Se eu tirar essa terra ou esse bloco aqui. Ela tá esperando Vai vir não? Ah, não tem coragem, né? Não tem coragem, né? Não tem coragem, sua filha da... Ó, esse bloco aqui Desgramado que não tá deixando ela vir Pronto Agora pode vir, Momo Vem, se não querer me pegar Vem Eu passei Tô Uma hora inteira pra ela Vim me pegar e é só isso Opa Calma, tá... Tá preso! Tá preso, caraca! Eu fiz uma armadilha pra prender ela Nossa, mano Nossa, como eu sou muito foda Pega a terra E faz o final Prende ela de verdade Tá, vamos aqui botar de dia de novo para os capeta não aparecer Mano, se vocês quiserem que eu faça uma série Tipo Uma série da Momo É, uma série da Momo Eu jogando com meus amigos Tipo Sei lá Esse é um mapa de terror É só pra meus amigos cagarem de medo E tipo Eu tenho uma conta da Microsoft Aqui, ó Dá pra ver o nome inteiro Mas eu vou mostrar Aqui eu tenho um monte de amigos Aqui eu tenho o João Que mora aqui na minha rua Aqui o meu nome inteiro Pra quem quiser É, me adicionar Tem uma conta, né? Da Microsoft A gente joga Minecraft É só me adicionar aí Beleza, mano O vídeo já tá quase chegando Há 20 minutos, cara Já tá 19 minutos Que eu tô Tô gravando essa merda Eu vou pular até ali Só pra ver ela Ah, mas eu já tô vendo ela até ali Pronto Mano Olha ela aqui Ai Fica preso aí, cara Quem mandou mexer comigo Pronto Ah, mano, grita não Cacete Claro Agora tem essa escadinha aqui Pra ver ela Mas, mano O sentido É que eu vim pra cá Pra ver Tá gritando Tá gritando Pô, mano, tá gritando toda hora Tá precisando de ajuda Sim, não estou precisando, por causa que ela está presa por causa de mim. Que prendi essa vadinha. E ela quer que eu chegue mais perto. E ela vai falar, vem, chega mais perto, não vai ser mais perto. É, agora eu vou. Vou ter que precisar de mais bloco para botar aqui. Tá. Meu Deus. Tá, bota um aqui. Não, não, não. O jogo virou. O jogo dela é Momo Freak. Quem é o criador dela? Esse Freak é o criador dela. Não, não é só o criador da Momo de verdade. O jogo vai ficar no negócio. Então, do mod. Então, do mod que fiz. Será que foi ele que tirou? Não sei. Não sei. Eu posso estar chegando no Yotoba. Ah, é. Quase também no Yotoba. Pronto, quase fazendo um parkour aqui. Tô pra ver uma galinha. Quase fiz um parkour aqui. Mito. Tá ok. Tá ok. Pega aqui. Agora eu tô com um oito. Ok. E bota aqui. Ah, sai da frente, Momo. Ela quer que eu ajude ela ou não? Opa. Pô, do que que eu te ajudo ou não, cara? Pô, eu quero ajudar ela. Mas não, ó. Que se dane mesmo, né? Que eu morro nas mãos dela. Mas sério, quando eu tirar ela daí. E vai ter um monte de bloco de areia. Eu posso fazer uma coisa muito maneira com esse bloco. Prender ela. É o único jeito. É isso que eu faço com bloco de areia. Quando eu boto um molde de um capeta. Vindo atrás de mim. Eu boto areia pra prender ele. É, só isso. E eu botei uma areia aqui. Mas muita areia, sério. Eu vou pegar muito, mas... Eu vou pegar muito. Ah, eu. Meu bloco, não. Eu quase caí aqui. Quase caí. Pede um pouco de vidro, mas que se for. Ai, meu Deus. Por que não tá indo? Vai. Pô. Já. Eu grito na casa do caralho. Pô, mano. Eu tô já... Tô puto, cara. Ela não quer ajuda. Ela quer ficar lá. Eu tento ajudar. Vai, mano. Quem tá bugado mesmo é o manicre... Eu acho, mano. Ó, eu que não tô controlando o boneco direito. Só pra morrer. Mano, mas... Eu queria saber, mano. O que foi o genio que criou o creeper, cara? Antigamente, quando o Minecraft nem existia, mano. Mano, não tinha esse bicho verde que explode do nada se tu ficar perto dele. Não existia, cara. Aí os criadores lá, quando tava criando o jogo, os cara tava pensando. Ah, bora criar um novo bicho, aí. Que novo bicho? Ele vai se chamar... Creeper. Sky começou a olhar assim. O maluco... Ô, bora criar... Esse mob, mano. Ele vai ficar muito maneiro. Mas o que que a gente bota nele? Ah, simples. Ele explode quando um jogador fica perto dele. Ô, bora. Fica lá, aqui. Pera aí, eu vou tentar distrair ela. É, aí mesmo. Aqui, ô, filho da égua. É aqui. Mano, se meu amigo estivesse aqui, ele ia distrair. Se ele estivesse aqui, mano. Desculpa, pausar aí, galera. Mas se ele estivesse online, mano. Eu ia botar um... Vou até chamar o João aqui pro convite, né? Pra essa guerra civil da galinha. A galinha é pitadinha. O galo carijão. Eu consegui. Tá, agora eu tenho que tirar isso daqui, senão ela vai vir... Pra trás de mim. Tá, agora... Shakira, 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 Shakira. És tu? Vou abrir aqui. Mano, vai ser muita safada. Disse se ela vinha aqui. Ai, meu Deus, eu tô com medo que ela... Tô com medo pra caralho. Mano, mas eu queria saber o sentido. Por que o Creeper... Medo de gato. Os meninos têm medo de cachorro. Eles têm medo de gato. Pronto. Pronto, eu dei uma ajudinha ali, uma fofinha. É difícil de subir. Agora vamos lá no outro lado, só pra ver se nós aqui. Aparece. Pô, mano. Didi. O que tá acontecendo, cara? Ela não tá aparecendo. Vou ter que fazer um esforço do caramba. Ô, galera. Muito legal. Eu vou ter que usar o criativo pra fazer alguma merda. Eu vou ter que usar o criativo, galera. E depois botar aqui... Né? Sobrevivência. Pronto. Ô, mamãe, tá tudo bem, cara? Retardado. Ah, lá, manãe. Mamão, mamão, vem cá. Vem cá. Vem cá. Senão eu vou te mamar. Tá, vou deixar um pouco aberto aqui. Tipo, vou deixar aqui. Só aqui mesmo. Só na cabecinha. Pronto. Eu já tenho medo dos barulhos estranhos do Minecraft, né? Esse barulho aí que começa na caverna. Se nem tem uma caverna aqui. Pronto. 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 Agora vamos ver. Ó, vou. Vou pra merda. Ih, pra merda eu não fui. Oi. Mano, cada vez o grito dela tá fluindo, meu Deus. Sabe, eu vou deixá-la presa aí. E galera, também não se esquece de se inscrever no canal. Porque eu tô falando só agora. Por favor, se inscreve no canal pra meta de 300 inscritos. Só isso que eu tô pedindo. Bom, galera. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Deixa o like, por favor, pra meta de 300 inscritos. É só isso que eu tô pedindo. Por favor, faz isso pra mim, cara. Por favor. Eu tô com 97 inscritos. Mas eu quero bater muito de 300. É só isso que eu tô pedindo, mano. Eu sei que mil inscritos é muita... Também é muita coisa, cara. Mas eu tô com 300. 300. Vai, só 300. 300 inscritos, cara. Por favor. Por favor, 300 inscritos. Esse daqui, acho que é meu... Cala a boca. Como eu tava dizendo... Por favor. Se inscreve no meu canal. Ativa o sininho. Dá o like. E esse foi o vídeo.